Estou aqui de volta, meus queridos. Bom dia, boa tarde e boa noite para todos vocês. Estou aqui de volta, anunciando mais um vídeo para o canal. Estou indo agora para o sítio com o São Sossego. Estou levando essas mudazinhas de Seriguela. Da mana e da Lucinha Rocha. Um abraço, Lucinha Rocha. É nóis. Muito obrigado pelo presente, viu? Por ter me presenteado com as maravilhas dessas dessas riquezas. Está lá para daqui a cinco anos. E aqui, meus queridos, vou levando aqui também. Mais Seriguela também, que Lucinha Rocha mandou. Vou levando o pezinho de laranja, cravo. E um pé de pinha. Da carta da minha sogra. Um pé de pinha lá no espaço estava porque ela estava querendo arrancar. Eu disse, eu vou ir para levar ela para a parcela. Arranquei ele já agora de manhãzinha, até às cinco horas da manhã. É o dia que começou a clariar agora. Está para chover, né? É. E nós já estamos se agasalhando aqui para viajar, né? Eita. Já vamos nós. Olha o cheiro do pé da laranja. Aqui já está a enxadazinha já. E é isso aí. Vocês vão acompanhar passo a passo da nossa plantação lá. Nossa trabalhada lá na São Sussê. É isso aí. E até daqui a pouco. É isso aí, se Deus quiser. E é isso aí, meus queridos. Acabamos de chegar, né? Aqui na maçã Sossego. Crede, nós já trouxemos, aproveitamos hoje, trouxemos outra cadeira. Decorreu meu sobrinho, né? Como vocês viram, eu trouxe uma mesa, né? Ele trouxe uma mesa. Hoje o Crede trouxe outra cadeira. E devagarzinho nós estamos fazendo nossa mudança. Eita. Aqui na... Para a mansão aqui. Mansão Sossego, né Crede? É. Mansão Sossego. E aí, as mudazinhas estão tudo por aqui. E é isso aí. É nós juntos e misturados e nada com nada. Como diz o nosso amigo Gobeu dos Tomatinhos. E até daqui a pouco. Vocês vão ver mais o nosso dia a dia hoje aqui, né Crede? É verdade. Nossa trabalhada hoje aqui na mansão. É nós aí, meus queridos. E é isso aí mesmo. Voltando, chegamos, hein? Descemos da moto aqui agora. Do nosso transporte, né? A situação de noite. Crede já está aqui. Eu sou. E olha. Aqui é assim. É só lama e mato. Parece que eu vim andando a pé. No nosso transporte. E é assim, meus queridos. Aqui, ó. Está a mesa, a cadeirinha que Crede trouxe. Ah. Quebradinha. E aqui estão as mudas. Para deixar tudo plantadinho. As mudas aí que Lucinha Rocha mandou para mim. Que o Ricardo Embaixadinha trouxe, né? O Ricardo Embaixadinha. O guerreiro. É isso aí, meus queridos. Fiquem todos com o Papai de Céu, né? E acompanhem o nosso dia a dia hoje aqui na Mansão Sossego. Daqui a pouco vocês vão ver, né? Né, Crede? Nós plantamos esses pés de fruta, né? É. Vocês viram a fruta. Crede já está ali olhando o brejo ali. O serviço que eu fiz ali no brejo. Que no dia que eu abri ela não estava aqui, né? Eu vim para meu sobrinho. Ela já está aqui olhando o brejo. Ela está aí. Ela está olhando aqui, meus queridos. E dá outra visão, né, Crede? Sim. Foi. O brejinho aberto, a água escorrendo. É. Fica bonitinho, né? Olha o milho. Ela está penduando. O milho já está começando a penduar já. Esse milho já está maduro antes do São João. Antes do São João nós degustamos ele, como diz a Lucinha Rocha. Se Deus quiser. Nha, 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 nha. E é isso aí, meus queridos. Né? A crede já está descendo aqui novamente para o brejo. Ela está doida para abrir brejo. Essa mulher gosta de trabalhar, viu? É para ver o trejo. Essa mulher gosta de trabalhar. Está procurando peixe. Está procurando peixe? É. 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 E é isso aí, meus queridos. Aqui novamente vocês já viram. O brejinho todo abertozinho já está em cima. É isso aí. Daqui a pouco vocês acompanham, né, o nosso dia a dia hoje aqui na Mansão Sossego. Olha aí, meus amigos. Estamos se preparando aqui para trabalhar, mas estou convido aqui, meu querido, está complicado. A queda que eu levei, vocês viram no vídeo passado ali no brejo ali. Estou caindo dentro do rio ali, que entrou água no vidro. Rapaz, desde aquele dia para cá eu fiquei bom não. Eu fui no médico ontem. Fui uma lavagem no vidro e não ficou melhor não. Vim agora, chega está aquele negócio desconfortável. Comecei mexendo aqui. Dei uma aliviada. Vou continuar mexendo aqui para ver se... Vem para aí. Vem se melhora. O negócio está feio. Gente. Ai, ai, meu pai. Eu digo esse homem que não pode fazer isso. Ele fica catucando, vindo, mexendo. Está ruim demais. Sério mesmo. Não dá nem coragem de trabalhar desse jeito. Aquele peso na cabeça. Aquele negócio sozinho. Está enfarigado, né? É. Aquela cabeça parece a tamanho dessa moto. Mas não é bom. Parece que tem um casal de peru dentro da cabeça. Casal de peru. Ufa, meu Deus do céu. Mas não fica mexendo não. O Preciso vai ter que ir no médico de novo, né gente? Não pode, né? Pode estar mexendo assim. Pela nenhuma dos olhos mexendo nele. É uma coceirinha boa, rapaz. Que dá e agora não sai nada. Pula no pessoal, vai. Talvez sai alguma coisa de dentro. Puxa, eu já coloquei água. Água da boca. Água quente. Já coloquei. Coloquei chá. Até chá eu coloquei dentro. Porque ele sabe que era bom para a água sair. E nada. Até a minha urina eu já coloquei. É mesmo. Minha urina eu urinei, peguei e coloquei dentro. Ela quentinha. Coloquei dentro do auxílio. Ficou... Ficou... Ria a cabeça, mas não teve jeito não. Não saiu não. Ficou... Aquele negócio confortável. Teve que ir no posto ontem. Fui, mas... Fizeram a lavagem, mas não... Teve uma melhoradazinha, mas pouca. Não ficou bom mesmo não. E hoje amanheceu mais... Não estou escutando quase nada desse lado. Está mimou com ele. Oxe. Eu acho que... Então você trabalha movimentando... E... A cabeça fica... Oxe. Eu falei para ele, gente. Que eu acho que foi o peixe que entrou no ouvido dele. Quando ele caiu. Mas é isso aí, meus queridos. Isso não é empaiado para eu trabalhar, não. Papai do céu é maior. Verdade. É? É bom. Agora eu vou trabalhar aqui. Tocar as mudazinhas ali para plantar, não é, Cris? Verdade. Vou até deixar essa camisa de manga comprida aqui. As bichinhas para respirar na terra. Vou até deixar essa camisa de manga comprida aqui. Vou roçando com a manga de manga coisa mesmo. Depois começar a esquentar mais o resto dela. O sol vai abrir, viu? Olha o calor. Eu acho que vai dar muito calor. É isso aí. Vamos lá. Até daqui a pouco. E é isso aí, meus queridos. Estou aqui juntando esses pedaços de madeira aqui. E comecei a luta. Não fiquei bem legal do ouvido não, tá, Cris? Um negócio desconfortável, mas... Tem que trabalhar. Tem que trabalhar aquele necessário para fazer. Eu estou juntando essas madeirinhas aqui. Para queimar. Eu vou roçar aqui. Vou começar roçando aqui, meus queridos. Para plantar as mudas e as plantinhas que eu trouxe, né, Cris? Plantar aqui, ó, assim, né? É. Fica bonitinho. Só tem um pé de coco plantado aqui. Já tem um pé de coco plantado aqui. É, tu já começa subindo aqui. E deixando essa área toda no limpo, né? Vou roçar essa área aqui. E é isso aí, meus queridos. Eu vou começar aqui. Essas vassuras, Pedro. Vai com tudo, hein? É, pode cortar. Depois já junta elas, né? É. Pode cortar porque elas... É porque também elas... Elas murcham, né? Depois elas nascem. O tempo está firme, mas não dá para murchar um pouquinho. Aqui dá para varrer o quintal, né? A gente está rindo demais, hein? A estrovenga bate assim, aí o vidro já vai... É o peru que está dentro. É um balão cheio de ar, você... Essas bexigas de festa, você... Você solta um pouquinho e faz... É a mesma coisa no ouvido. A pancada da estrovenga. Da roçadeira, né? Quando bate, não bate. A roçadeira improvisada. Quando bate, não bate. Parece que os miolos estão soltos. É os peixinhos pulando do ouvido. É os peixinhos do rio. Por causa do ouvido deles, gente. Aqui, meu amor, aqui é assim. Aqui não tem negócio de atestado, não. Testado. Não tem negócio de atestado, não. Testado é poder trabalhar, né? É. Aí, graças a Deus, dá para trabalhar, não dá? Aqui eu só não trabalho se não tiver... Por dentro de jeito nenhum, não puder nem andar. Olha o cheirinho do mato. Dá para trabalhar tranquilo? Se não der, aí a gente para, né? Isso é maior. Aí hoje vai ser aqui, né? Devagarzinho a gente... Hoje vai ser aqui nessa frente aqui. Olha o cheirinho. Olha o cheirinho do grande. Todo poderoso. Olha eu, viu? Olha eu. Olha, tem um pezinho de cara ali, ó. Caralambu, viu? É? Pezinho de caralambu ali, ó. É? A raminha dele lá no... Ali, ó. Aquilo ali é caralambu. O cara é do mato, né, Luciano? Tem uma raminha ali, gente. Vocês estão vendo ali então? Naquele pau ali subindo. Botar uma terrinha nele, né, Luciano? Ó. Pra... Nascer caralambu. E aí, vamos lá, né? Vamos, vamos. E aí, meus queridos. Estou aqui de volta. Vocês viram o matagal que estava, né? Peguei ele aqui de baixo, ó. Vai ser de uma roçada boa por aqui acima. Olha aí, ó. O rato está ficando. O rato está mudando o visual da... Né? Do... Do sítio. Ficou faltando só aquele finalzinho ali, meus queridos. Aquela... Torceira de cana ali, ó. Ó. Torceira de cana ali. Roçando a cana. Vocês estão vendo, né? A cana... Cortada naquela derradeira torceira de cana ali, meus queridos. Onde está aquele... Está pendoada lá. Aquela torceira de cana. Olha o que aconteceu com a... A roçadeira manual. Olha o que aconteceu com ela, meus queridos. Olha só. Quebrou o cabo, meus amores. É por aqui. Quebrou o cabo. Deixou nem terminar. No roço. Ó. Quebrou. Mas... Vou pegar outro. Vou pegar outro. Tem outro ali dentro da mansão. Da mansão sossego ali. Tem um outro. É extravenga. É. Outra roçadeira. Manual, né? Vou lá pegar outra roçadeira agora. Para terminar ali o restinho ali. Aí, meus amigos. Estou aqui de volta. Né? Finalizei aqui o roço do mato. Como vocês viram, né? O cabo da extravenga, né? O cabo da roçadeira, né? Manual quebrou, né? Mas eu estava com outra reserva aqui, né? E terminei com outra reserva. É aí. Dá para vocês já verem, né? Tudo roçadozinho. Né? Serviço concluído. Aí, ó. Vou ser até ali em cima. O rumo é ali naquela cercazinha ali, ó. Né? Tudo rosadozinho por aqui. Falta só roçar aí agora com essas outras meia banda por aí abaixo. Tem muita coisa para fazer. Né, meus queridos? E agora vou fazer o plantio, né, querido? Prantar a... Os pés da laranja que nós trouxemos, né? Prantar a ciriguela. Que Lucinha Rocha presenteou. Que nos presenteou, né? É. E é isso aí, meus queridos. Tezinha de coco aqui, ó. Tá... Tá bonito. Que benção te deu, ó. Chapeão, foi. Foi. Apareceu, mas não. Tá a riqueza da natureza. E é isso aí, meus queridos. Já começou a chover aqui novamente. É. Desculpa aí, meus amigos. Puxei aqui. Veio de uma aveia que o... Ele já se encontra por aqui. Ela já está com frio. Estou com frio. Meio pão de chuva. Deixa eu pegar aqui esse varal, ó. E é isso aí, meus queridos. Eu vou pegar ali as mudas para fazer a plantação. É. Começou a chover, meus queridos. O Crede já está ali. Amarrando ali o varame. Eu desamarrei ali o varame, né? Para... Para me roçar ali o mato. Eu tirei ele para roçar, né? E o Crede agora está... Está amarrando ele lá. Estou com um... Estou com uma gambiarra aqui no Rio de Janeiro. Estou com uma gambiarra aqui no Rio de Janeiro. Estou com uma gambiarra aqui. Estou com uma gambiarra aqui. Estou com uma boa gente, né? É verdade. E é isso aí, meus amigos. Aqui é assim, olha. Só chuva, está vendo. Já começou a chover novamente já. Aqui dá uma estiadinha aí. parei almoçando aqui comemos aquele feijãozinho aquele feijãozinho preto com uma costelinha um suquinho de maracujá o crente está ali tentando tirar o mosquiteiro ali do varal dá para fazer um punçol para pegar peixe os passarinhos que gostam desse espelhinho para fazer ninho pois é isso aí meu querido o crente já está vindo aí agora não vou pegar as mudas ali para plantar as serigolas por aí acima como vocês estão vendo está tudo limpo e é isso aí as paisagens lindas aí meus queridos meus amigos estou aqui de volta agora vou plantar um pezinho de coco agora começar a plantar as mudas já vou começar no coqueiro não ganhou esse pezinho de coco meus queridos eu não tinha visto ainda não um pé de coco assim com dois olhos assim não eu com 40 anos nunca tinha visto não meu rapaz meu vizinho lá da mãe do crente deu a crente depois vamos lá para plantar hoje mesmo eu vou plantar ele aqui agora está vendo dois pés dois olhinhos de coco vou plantar ele aqui para ver se vai se vai brotar os dois se os dois vai crescer né é porque toda essa idade eu nunca vi não um coco com dois pés um coco com 40 anos nunca tinha visto não primeira vez vamos plantar ele aqui vamos plantar aí para ver o que acontece né é é é é é é é aqui ó a agulha trabalhar é onde foi essa madeira onde foi essa madeira aí onde foi essa madeira aí tem que secar para dar para fazer lenha né para queimar né para enxugar a molhada daí assim na chuva não tem como ela secar não tem que dizer que deixar ela secar botar ela no canto para ela secar ou enxugar secar ou enxugar secar ou enxugar secar ou enxugar olha que é minhoca bom para pescar é é isso aí menino não me assusta porque é uma cobra minha nossa olha a minhoca minhoca tem aqui por olha aí rápido colocar é para pescar que o que? que molhatura toureia não a tira do chapéu tu sabe que era o que? é a primeira vez não sei se Luciano mas tu aprendeu aonde isso aí? hum tu aprendeu aonde? não sei se não não sei se não não sei se não mas para mesmo tu sai com cada um e aí e aí eita o bichinho Luciano ele ficou quase todo coberto por aí gente o que é que tu vai fazer? cobrei esse aqui um pouco de caminho ficou muito fundo não foi buraco? vai ter que ser fundo cobriu ele quase tudo tá muito perto de um do rio não? hum porque o brazinho já é aqui e aqui e aí? agora na rainha vai tá agora o a seriguela mas aí meus queridos coqueirinho já tá plantado né? vamos ver como vai ser o o resultado o resultado dele é se ele vai prosperar essas duas mudas aí dois pés um pé de um lado e um pé do outro aqui estranho isso né? isso aí aqui é aqui ó na mansão sossego aqui do Luciano Rocha vira simples no campo já começou já uma espécie de coqueiro já dois galhos assim feitos com chifre de boia um de um lado e um de outro e vamos ver se vai prosperar os dois né? é é isso aí vocês vão acompanhando passo a passo vamos ver o resultado mas aí meus queridos agora onde o homem já tá? desculpindo aqui é mais que ele tem que matar não eu tenho a gente que tá de coco eu vi ele agora tá vendo? perto daqui dentro do mato o mato tá grande mesmo os bichos ficam todos perdidos dentro dá uma limpadinha aí pra descobrir né os pezinhos das bananas aqui é assim né Luciano aqui tem que ir aí mexe em um canto mexe em outro né que é pra descobrir os bichinhos né é é verdade olha por aí esse mato cresce muito rápido né esse presta não presta não esse pezinho aqui ó de banana? sim foi? não tá magrinho ele né tu vai dar uma roçadinha por aí por ele né pra descobrir ele né é aí depois tu vai plantar seriguela né é desse jeito né é isso aí meus queridos tô aqui agora cavando aqui a covazinha aqui agora os buracos pra plantar o o estupro da seriguela a seriguela que Lucinha Rocha mandou pra mim plantar aqui tá daqui uns 5 anos tá chupando seriguela dos queridos 5 anos? é menos não? é ou menos melhor ainda eita eu acho que é menos desse tempo desse período 5 anos a gente tem muito chão pela frente tá troncho não ele? eu não sou troncho quanto mais? pede seriguela diga isso não meu amigo você não é troncho e aí bambu eu me rego mas não me quebro pronto já tá prontinho a gente quer dar pra plantar os outros né? é não guarda nada vai fala meu meu oi? fala meu amor você manda filmar e fala você não tá falando meu amor? vai arrancando fiação aqui arrancando raí arrancando raí pra acerola da boa daqui a um ano que tem ai que medo a acerola tá? acerola não seriguela teve uma escrita tua que falou que aquela laranja que tu comprou não é mexerica é pocã é pocã? é ela falou que é a mulher falou que era mexerica eu comprei enganado a mulher me enrolou também ela falou que é pocã me enrolou a mulher tá bom a fundura? tá raso não? tá não? tem certeza? deixa eu segurar bateu 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 vai manda ver ai olha olha esse cara é mexerico é isso ai meus queridos finalizei já aqui a plantação aqui da seriguela né? plantei um pezinho aqui ó plantei as carreiras por aqui abaixo mostrando pra vocês ó outra aqui ó duas três com essa daqui meus queridos tem outra aqui ó tá vendo? outra aqui embaixo ó tem uma carreirazinha aqui no pé da serra na divisão e a planteia ali também que nem vocês viram né? vindo de lá pra cá ó né? e é isso ai meus amigos a trabalhada hoje foi boa mas valeu a pena é já fazer esse matozinho já afiar plantei já esses pezinhos de seriguela plantei os pezinhos de coqueiro que nem vocês viram né? e é isso ai quem trabalha Deus ajuda é bom demais é só alegria ele já vai descendo por ali com a inchada já vamos dar uma manção sossego né crede? e é isso ai meus queridos aqui meus queridos eu tenho umas mudazinhas de coqueiro mas tá lá em Gamileira ainda né crede? lá no outro sítio lá né? vai trazer né? pra terminar meus queridos aqui subindo aqui a outra carreira de coqueiro até lá em cima acompanhando esse pé aqui de coqueiro até lá em cima eu ia plantar por aqui a seriguela imagina de axi não foi crede? pra plantar coqueiro porque fica mais bonito né? os coqueiros tudo em sequência né? é isso ai meus amigos esse é mais um vídeo para o canal espero que vocês tenham gostado quem gostou né? deixe seu like né? e ative o sininho e é isso ai fique todos com Deus tenham uma ótima noite e até o próximo vídeo se Deus quiser e amanhã meus queridos estamos juntos novamente